Os bobos da corte não eram nada bobos, eram eles que denunciavam as questões políticas do reino de forma irônica e irreverente para o conjunto da população. E os bobos são os tatatataravôs dos palhaços. Dessa forma, surgiu um movimento que questiona a mídia e ao mesmo tempo diverte o povo. Primeiro afirmar a liberdade de expressão para todos e todas, porque a liberdade de expressão que está sendo discutida dentro do hotel é a liberdade de nove famílias, enquanto 190 milhões se calam. Tem liberdade de se calar ou de mudar de canal no máximo. A gente acredita que a mídia tem que ser aberta para todos. Agora, colocar um evento tão importante como esse, com um nome tão relevante, e colocar fechado, onde os movimentos sociais não podem entrar, não podem se manifestar e não podem dar a sua opinião, que mídia democrática é essa? Nós estamos aqui fazendo um contraponto a essa palhaçada, que é a reunião dos donos de mídia discutindo a liberdade de expressão deles contra o silêncio de todo um povo brasileiro. Sofremos na pele quando a gente faz uma greve, quando a gente organiza o trabalhador, quando a gente precisa fazer uma passeata numa via pública. A única coisa que os veículos mostram é o trânsito fechado, é algum transtorno que possa eventualmente ocorrer. Agora, nunca remete a reivindicações justas dos trabalhadores. Nós também precisamos de espaço para falar, não é verdade? É o direito humano para todo mundo, inclusive para os adolescentes e jovens. E é isso que a Viração luta. Ela luta para a democratização da comunicação, pelo direito humano, e não só o direito humano para os adultos, mas também para os adolescentes e jovens. Deseduca nossas crianças, semeia o preconceito, aumenta a discriminação, induz a consumir coisas não necessárias, comidas podres que só estragam a saúde das nossas crianças e o futuro do Brasil. A mídia é uma palhaçada. A mídia é coisa de nove famílias que concentram, que manipulam a opinião pública, que tentam formar, fazer cabeças e mentes, e que tentam fazer da sociedade palhaça. Mas eles são os verdadeiros palhaços, pensam que nos enganam. O circo está completo. Do lado de lá, viaturas, repressão, seguranças e impedimento da liberdade de expressão. Do lado de cá, alegria, irreverência, ironia e um recado bem dado pelos movimentos. Está completo o Fórum de Rua, Liberdade, Expressão e Democracia. Está dado mais um passo rumo à democratização dos espaços de comunicação e contra a criminalização dos movimentos sociais.